E aí rapaziada, aqui quem tá falando MCK1 mais uma vez aqui em frente as câmeras do Funk TV Tô aqui pra falar pra rapaziada, dia 23 de novembro, Bang Produções vai tá trazendo na casa aí MCK1 e Mano Brown E no princípio era trevas, no início do início o cego leva, mas leva o passo do precipício Todo mundo convidado, vem que é tudo nosso Andando pele nos botão, pé de boca é pé fio, o seis é meia de lã E o plant é de maçã, tá firmão, tá suave, sem fragante na nave Sou criouro, sou chave, e elas gostam assim Eu ando sozinho, sabe, tem vários por mim E aí, tá em choque? Liga pro Batman, moleque